Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a mais uma campanha do Software Link Começando aqui no canal do Waka, mais para vocês terem vocês comigo Lembrando galera, que a série sempre continua de acordo com o respaldo de vocês Então se o respaldo for positivo, nós vamos adiante Se não, a gente tem que encerrar a série e começar alguma outra coisa Vocês sabem que o YouTube cobra e cobra caro de séries que vão mal, né? Galera, é o seguinte, Software Link, pra quem não conhece de alguma forma, né? Pra quem caiu de paraquedas aqui e não conhece o canal, inclusive Se você é um desses, considera se inscrever e ativa o sininho aí Porque tem muito conteúdo legal aqui, tá galera? Software Link é um jogo maravilhoso onde você cria uma empresa Você é um programador no início E a partir disso, você pode ir montando a sua empresa, construindo softwares, jogos Colocando publishers Cara, é insano o jogo A capacidade desse jogo, de coisas que dá pra fazer nele, é muito legal E ele tem um sistema de construção muito legal, muito insana, tá? Na minha última campanha, eu fiz vários fast forwards Onde eu construía todo lugar e tal Ficou bem legal Essa campanha aqui, eu não sei se eu vou fazer cortes, fast forwards Vamos pensar, tá bom? Ainda vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá Vamos começar um novo jogo aqui, então Eu não estou usando mod, a não ser o mod de tradução E basicamente isso, galera, tá? O nome da nossa empresa vai ser Alakatec Porque sim, certo? Esse aqui vai ser o nosso personagem Vamos... Deixa eu modificar meu personagem aqui rapidinho O formato dele aqui, eu já volto Beleza, galera, aqui tá o nosso personagem E agora eu vou escolher aqui Ele pode ser generoso e otimista? Eu gosto de generoso e otimista Eu gostaria dele um pouco menos estressado Talvez Ao invés de otimista ser flertador Mais trabalhador e mais preguiço E menos estressado Porque estressado é uma boa coisa, galera Estressado, obviamente, não é uma boa coisa Vamos com generoso e flertador Eu acho que isso tá ok Eu posso colocar otimista aqui? Otimista E... Teimoso, talvez Otimista Introvertido Otimista E extrovertido Às vezes extrovertido é Assim, muito social Vontade, etc Eu gosto Otimista e generoso, não E flertador É, melhor Generoso nesse caso aqui, né? Generoso e flertador E tá ótimo, perfeito E aqui, galera, nós vamos Meio que distribuir nossos pontos aqui Que nós temos, tá bom? Nós vamos começar aqui em... Primeiramente, isso que é importante Vamos começar em 80 A dificuldade pode ser... Vamos jogar no difícil Simplesmente porque sim Um dia a cada mês Vai se passar Nós vamos começar com 10 mil doletas aqui E vai ser isso Vamos pegar dinheiro? Ah, podemos Ah, não sabia disso Vamos começar com 10 mil doletas Nós poderíamos ativar isso aqui Pra ativar jogos e coisas desse tipo Não é uma ideia Eu gosto da ideia, tá? A gente trabalhar nos jogos Desde o início Não é ruim Gosto Talvez A gente devesse Ahn... Tá bom A gente pode virar um... Um Waka Games Ou alguma coisa assim, né? A gente pode construir Ou ter pelo menos uma equipe Fazendo isso futuramente Eu acho que tá ok Vamos jogar com esse mod aí Eu nem sabia que ele tava ativo Então, nós vamos ser um pouco mais programador Aliás, um pouco mais design Um pouco mais programador Um pouco mais design E... E é isso, né? Um pouco mais programador Um pouco mais design Perfeito Acho que alguma coisa assim Tá ótimo E agora vamos distribuir nossos pontos Eu quero manjar muito de design de sistema Ah, programação também Eu quero programação de sistema 2D Ah... E áudio, tá? Programação... Isso aqui tá ótimo E daí, desse outro lado aqui A gente vai manjar um pouquinho de gráfico Perfeito, ok Ah... Já na parte artística Eu quero artista 2D Artista de áudio e gráfico É isso, tá? Gameplay E essas... Ah, na verdade Em vez de gráfico A gente vai colocar gameplay Gameplay Pronto, ok Perfeito Tá aí, colocado Além disso Vamos aqui na parte de liderança Nós queremos RH Aliás, não Nós não queremos RH, não Nós queremos multitasking Definitivamente queremos Socialização Socialização muito importante Ah... E daí o restante Pode colocar aqui em automação Por enquanto tá tranquilo Certo? Eventualmente a gente automatiza isso aqui Maybe, maybe Acho que... Acho que tá bom Ah... Como líder E como serviço, galera Nós queremos Marketing Marketing Suporte Acho que suporte no início É um pouco mais necessário Perfeito, ok Vamos começar Vamos escolher nosso mapinha aqui Ah... Eu vou começar nesse Very Started Office aqui Ah... Very Small Started Office Porque eu realmente acho Que vale a pena Tá bom? É um lugar que você consegue expandir Você consegue ter uma base aqui Muito interessante Vamos pausar o jogo aqui, galera Então, isso aqui é o lugar Que a gente trabalha, né É um Office aqui Que não é inteiramente nosso O único lugar que é nosso É esse aqui Então, nós vamos meio que construir Aqui somente o necessário Pra conseguir trabalhar, né Então, no início, galera Vamos construir aqui A gente não tem muito dinheiro Pra gastar Vou colocar as duas mesinhas aqui Deixa eu virar ela Pro lugar certo Ah... Ah... Sério que eu não vou conseguir? O problema Ok... Thank you Colocar onde cai Eu tô de cá Perfeito Nós precisamos de um computador Colocar o computador desse lado Esse lado aqui mesmo Tá bom? Ok Nós vamos precisar de uma cadeira Nossa, a cadeira custa 2 mil Uau Eu tenho dinheiro pra isso Sinceramente, acho que eu não tenho dinheiro pra isso Vou colocar uma cadeira Menos ruim, galera Ah... Talvez essa Essa aqui custa quanto? 400 É essa Eventualmente a gente ganha uma cadeira ergonômica Eu vou estar feliz com isso Ah... Além disso, galera Nós precisamos de... Seria interessante aqui Ter uma plantinha aqui em cima Porque a plantinha, ela melhora o ambiente e tudo mais Tá? Então deixa eu colocar uma plantinha aqui Ah... Essa aqui é a planta grande, né? Não dá pra colocar ali Essa aqui é uma boa planta também Smalltron Ok Ah... Smalltron ainda vai no chão Não? Quero um reloginho Perfeito Reloginho colocado Eu quero uma planta de mesa Vou colocar um cacto Porque eu acho ele mais legal Perfeito E ali pra me ajudar a trabalhar Pra me ajudar a desenvolver mais rápido Eu quero um itemzinho aqui Que me dá design Deixa eu ver o que que dá design Isso aqui dá serviço Dá programação Um pouquinho de design Tá... Isso aqui dá um pouquinho mais de design Meus trabalhadores e tudo mais Então vamos com isso aqui Perfeito Ok Então nosso escritório meio que tá pronto, galera Ah... Faltou... Faltou uma lâmpada, né? Vamos colocar uma lâmpadazinha aqui também Pra gente não ficar no escuro, galera Eu tenho lâmpada de... Eu tenho... Essa aqui é de mesa Mas eu não consigo colocar ela aqui agora Gostaria de uma lâmpada de parede Não, é o ideal essa lâmpada aqui, né? Pra ser muito sincero Ah... Vamos colocar aqui Tá, vamos colocar uma lâmpada no teto, vai Pronto Lâmpada no teto ali E acabou, né? Pronto Tá ótimo Então tá construído Sobrou uma grana aqui E por enquanto é isso Perfeito Perfeito, né, galera? Ah... Outra coisa que nós vamos fazer aqui no nosso grupo Que por enquanto é o grupo core Eu vou colocar... Eu vou mudar o nome desse grupo Ah... Pra renomear aqui, né? A gente vai colocar main Waka A gente vai colocar Waka group Pra renomear os grupos Conforme o leader for E nesse caso desse grupo Eu vou liderar ele E pra mim tá ótimo Ah... Nós vamos chegar a 9 horas E sair às 17, tá? Eu prefiro esse horário Ah... E a cor desse grupo aqui Vou colocar 00699 Perfeito É a cor azulzinha aqui Perfeito? Ok Ah... A cor não quer dizer nada, galera É simplesmente estético, tá bom? O problema, galera É que eu só vou chegar amanhã, tá? Então só a partir de amanhã Que eu vou conseguir fazer alguma coisa Então let's go Vamos apanhar Beleza Então hoje a gente já consegue fazer alguma coisa O que que nós fazemos no início do jogo, galera? Tem muita coisa pra se explorar nesse jogo Você pode... Tem um monte de software aqui Que você pode fazer Você pode criar, assim, zilhões de coisas, tá? Zilhões de coisas O sistema operacional Ah... Editor 2D Ferramenta de áudio Enfim Um monte de coisa aqui, tá bom? Muita coisa que a gente dá pra fazer Só que nesse início do jogo, galera O que que nós vamos fazer? Nós vamos nada mais, nada menos Do que pegar contratos É o que dá pra fazer por enquanto Ah... Eu gostaria Se não me engano Dá pra filtrar Ah... É aqui, na verdade, né? Eu quero Aplicação logística Sistema integrado Ó... Aplicação logística Requer programador e design Perfeito E sistema integrado Requer design e programador Do mesmo jeito Perfeito, ok Então nós vamos começar a pegar, galera Esses contratos menores aqui por enquanto, tá bom? Então vamos pegar Mais contrato Vamos aceitar ele Ó... Deixa eu colocar ele aqui Qualquer equipe responsável Vai ser o Akra Group mesmo Então vamos aceitar esse trabalho Esse aqui vai ser o primeiro trabalho Que a gente vai fazer E qual que é a sacada desse jogo, galera? O que que você tem que fazer nesse início Pra eu sair bem? Ah... O ideal é o seguinte Eu vou até diminuir aqui a velocidade um pouquinho Porque senão a gente vai fazer caquinha É você iterar isso aqui pelo menos duas vezes Perfeito? Vou mostrar por quê Agora a gente vai atribuir Vai começar... Perdão Vamos atribuir Nós vamos começar a desenvolver esse negócio aqui A gente vai codificar ali o que é necessário Codificamos tudo o que é necessário Vamos entregar Passar pro beta Ok? Vamos entregar Ah... De novo atribuir Meu Deus Vou ficar clicando errado pra sempre Tem certeza que quer entregar? Tem Perfeito Olha lá Inadequado Infelizmente ele foi inadequado Isso significa que nós não subimos nossa reputação com ele Apesar de termos ganhado a grana Tá? O que que a gente quer? Entregar trabalhos excepcionais, tá galera? É isso que a gente quer Ah... Então vamos continuar aceitando esse trabalho aqui? Vamos de novo Itera uma vez No design Itera uma segunda vez no design Perfeito? E perfeito Ok Então vamos agora desenvolver Vamos desenvolver mais do que ele pede aqui Porque eu não quero ficar entregando trabalho Ah... Ah... Excepcional qualidade Então até 40% vai mais ou menos E repara que a gente tá começando a ganhar reputação comercial Bom O fato é A gente precisa de 3 estrelinhas comercial Então esse processo aqui É um processo que ele vai ter que ser repetido mesmo, galera Não tem muito o que fazer, tá? Olha lá Mais um designzinho Perfeito Vamos com a segunda interação Tranquilo Vamos começar a desenvolver Ah... Aqui já vai, né Mais ou menos 40% que a gente precisa Ok 40% Entra no beta E faz a entrega Satisfatória Satisfatório Não é o ideal Mas tudo bem, né Vamos com mais um sisteminha aqui, ó Integrado Ah... Aceito o trabalho Vamos desenvolver ele A gente desenvolve isso aqui rapidinho, né Ainda temos tempo aqui Primeira interação Segunda interação Perfeito Vamos desenvolver Desenvolve aqui Talvez a gente consiga entregar até hoje Vamos desenvolver ele aqui mais Já que é o último trabalho mesmo Que a gente vai conseguir entregar Tá ótimo Desenvolve tudo Let's go Ok Beleza Entrar em beta E vamos entregar Finish Ó lá Excepcional Beleza Então a gente já tem 44 mil E nós vimos, galera Que no dia Dá pra gente fazer mais ou menos, né Uns 30 mil de lucro Beleza Então o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Pra aumentar a velocidade disso aqui O que que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui Nós vamos alugar essa outra região Tá certo? E aqui dentro Eu vou clicar com o botão direito Eu quero pegar todas as furnitures Mais o negocinho aqui que não tá vendo Vamos duplicar isso aqui Eu vou montar uma outra sala desse lado Certo? Beleza, né galera? Então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos contratar alguém Vamos aqui nos funcionários Vamos procurar um designer Eu quero um designer Eu sou muito bom em sistema Eu sou muito bom em 2D, né Falta áudio Então eu quero um designer de áudio Não é ruim E eu vou colocar muito dinheiro Pra procurar isso Eu quero procurar como habilidade E como personalidade A gente vem Assim, de fato Injetar uma grana aqui pra procurar Começa a procurar esse candidato É o primeiro cara que a gente vai procurar Eu quero um cara que seja Extremamente compatível E que seja muito bom, né E que não seja estressado de preferência Esse cara aqui é decente Ele tem design de áudio Ele tem design de arte Que é uma coisa que eu não tenho Só que eu queria um cara Que ele também tivesse um pouquinho De programação Por exemplo, esse cara aqui é excelente Ele tem hardware Que é uma coisa que a gente Não vai usar tão cedo E ele não é nem um pouco estressado Esse cara aqui é muito bom, né Pena que tem 47 anos Então isso a gente tem que medir Esse cara aqui também é excelente Também é muito bom pra gente Só que ele é um pouquinho mais estressado Então talvez não seja a melhor opção Esse cara aqui não é nada estressado Tem gameplay, tem áudio Tem gráfico E tem um pouquinho de programação E ainda um pouquinho de arte também Esse cara aqui vai ser bem decente Mas não nesse início Onde eu quero criar softwares Não exatamente jogos Então ele não é a melhor opção Esse cara aqui parece ser excelente Esse cara aqui é decente Então tinha um outro cara aqui Cadê galera? Esse cara aqui Esse cara aqui é o cara Que nós vamos contratar Por 7 mil Contratei Ele vai vir pro nosso grupo Quero contratar o Delores Evans Quero, perfeito, ok? Vamos renomear o Delores Eu quero ir nos empregados O Delores aqui eu quero É a Delores, né? Nós vamos renomear ela Renomeável mesmo Detalhes Ok, aqui E daí Mudar nome Perfeito Ufa Que difícil Deixa eu ver se é Tigris Hello there Pronto Tigris tá contratada Tomara que ela não Não vá me extorquir aqui E tudo bem, né? Let's go, galera Vamos passar o dia aqui então Passou o dia Certo? Tomara Passa o dia Ok Vamos passar o dia Próximo dia A gente tem um lucrinho Pagamos um pouquinho aqui Do nosso funcionário e tudo mais Pagamos manutenção E outras coisas desse tipo E tá ótimo Agora nós temos dois Funcionários Pra fazer contratos pra gente Espero que sejam Contratos melhores, certo? Mais rápido Vamos aceitar isso aqui Vamos esperar a galera chegar A galera vai chegar Olha só Às 9 horas A galera chegou Olha como é mais rápido Perfeito Desenvolve aqui Tem que desenvolver Estou vendo 50% Ok Ela joga no beta E termina o trabalho Perfeito Excepcional Quase duas estrelinhas E esse aqui é o processo Esse aqui é o processo Então eu vou fazer Esse processo aqui Eu vou fazer esse processo Até pegar três estrelinhas Pra gente ir pro próximo estágio Já volto com vocês Galera Olha só Três estrelinhas Tá vendo? Então pronto Era isso que a gente precisava Então o que eu vou fazer agora? Agora galera A gente vai vir aqui Em Cadê? Aqui Gerenciar funcionários Nós vamos contratar uma pessoa Quem é essa pessoa? Nós vamos contratar aqui Um Cadê? Recepcionista Tá? Esse recepcionista Ele vai ficar aqui Exatamente nessa recepção E por isso que esse Office aqui É muito bom pra gente Quando você tem um start Normal Que você não está usando isso aqui Você não consegue Conseguir uma recepção No lugar que você começa Então esse lugar Esse mod aqui Esse mod desse start Aqui pra gente Ele modifica principalmente isso A gente não vai precisar mudar Antes Pra conseguir fazer uma recepção Então nós vamos contratar aqui Uma recepcionista Contratamos recepcionista Eu quero que ela chegue às nove também Porque não faz sentido ela chegar antes E outra coisa que nós vamos fazer Eventualmente aqui É chamar primeiramente Cadê? TI, manutenção e limpeza A gente vai gastar uma grana aqui Com essa Com esse chama aqui Não tem mais contratos pra gente fazer Fiz todos do dia Que é maravilhoso Ainda faltou uma hora aqui Tô bem tranquilo em relação a isso Vamos entregar A galera vai embora Hello there Perfeito A galera vai vir arrumar as coisas Arrumaram as coisas Tranquilo E acabou o dia Certo? Acabou o dia Perfeito Então agora começou um novo dia Nós podemos começar com contratos Não tem problema nenhum Vamos começar aqui Vamos resolver Entregar Integrado É ruim Não tem tantos contratos Assim Porque é meio ruim também Vamos fazer esses dois aqui Pro Pro Equipo do Aka Deixa a galera chegar E agora galera Recepcionista Ela vai vir Olha só Recepcionista chegou Tá ali né Recepcionando a galera Ainda não chegou ninguém Aqui na recepção Talvez três estrelas Seja pouco Ó Chegou alguém Chegou alguém Tá conversando ali Já vou mostrar pra vocês O que é isso Vamos desenvolver isso aqui Já vou mostrar pra vocês O que é isso Chegou lá Opa Fiz uma proposta Oferta Vamos ver que oferta é essa Essa oferta aqui galera É pra gente imprimir alguma coisa E oferta de impressão Realmente não me interessa Tá Então O que nós vamos fazer Nós vamos fazer um filtro Aqui Eu não quero todos Eu quero só Oferta de desenvolvimento Ou de design Tá Porque são as duas coisas Que eu sei fazer Outras ofertas não me interessam Então Deixa uma oferta de desenvolvimento Ou de design chegar E daí nós vamos Dar uma olhada Por enquanto ainda não chegou nada Perfeito Vou entregar esses dois Esses dois negócios aqui Entrega aí Satisfatória Satisfatória é ruim Satisfatória é ruim Deveria ter mais De mais Mais coisas ali Aparentemente eu não tenho Outro contrato decente Esse cara aqui Que eu quero Eu quero que eu imprima Coisas não rola Eu quero que eu imprima Coisas não rola E esses contratos aqui Demoraria muito Pra gente fazer Eu tenho quanto tempo Pra entregar isso aqui São quatro meses Vamos tentar fazer Vai O problema é que eu vou ter Que fazer um bom trabalho Mas ok Vamos lá Vamos lá Design disso aqui Vai ser um pouquinho mais pesado Tem quatro meses São quatro dias Então vamos lá Nossa recepcionista vai embora Infelizmente eu ainda não consegui O trabalho que eu gostaria Com recepcionista Tá bom Mas vamos Vamos fazer nesse Esse design aqui Tem que iterar Pelo menos duas vezes Já contei isso pra vocês Pelo menos a segunda vez Aí tem que acontecer Deixa o tempo passar A gente não vai fazer Nada muito mais do que isso aqui Guarda Não deu nem pra iterar Uma vez ali Ok O próximo dia Ok galera Iteramos aqui Vamos desenvolver Deixa desenvolvendo aí Já já a gente faz alguma coisa Aparentemente não tá chegando O que a gente gostaria Desenvolvimento e design Infelizmente Preciso de alguma coisa Desenvolvimento e design O que foi? Ele tá olhando um strike What? Não entendi Ele não gostou De ficar esperando Foi isso que aconteceu? Realmente não entendi Repara que A programação disso aqui É um pouco mais pesada Tá vendo? Porque tem código E tem arte É um pouco mais pesada Mesmo no segundo dia Que a gente ainda não terminou Let's go Galera Agora a mágica aconteceu E a mágica que eu falo Não são os viados Visitando aqui A minha empresa Certo? Eles vieram fazer algum software I don't know Mas Tivemos ofertas Vamos dar uma olhada Nessas ofertas aqui Nós temos duas ofertas Essa oferta de design Que vai até 82 A gente tá em 80 Ou seja Nós temos dois anos Pra fazer ela Fazendo ela Melhor dizendo E tem essa oferta aqui Que ela vai até 83 Seriam três anos fazendo ela Bom Eu vou pegar Exatamente Essa oferta Ok Design para The horse Work Certo? Isso que eu vou pegar daqui a pouco Vamos esperar aqui um pouquinho Eu quero terminar esse código aqui primeiro Vamos terminar um pouquinho ele Vamos ficar até o final do dia Fazendo ele Certo? Até o final do dia fazendo ele Let's go Let's go guys Ok Final do dia fazendo ele Ok Vamos entregar Beta e finish Excepcional qualidade Tranquilo E chegou um monte de De coisa pra gente agora É tudo design Legal Isso aqui paga 34 mil Vai até 83 Eu meio que prefiro ele Isso aqui é um jogo O design de um jogo Legal Então a gente vai aceitar isso aqui A gente vai aceitar isso aqui Bom Aceitamos Certo? Olha só galera Nós temos 240 mil Que nós fizemos com contratos agora E nós temos isso aqui Isso aqui Essa oferta Que a gente aceitou Ela garante pra gente 34 mil por dia Nesse momento Se a gente parar pra pensar aqui Nossos gastos Tá? O gasto total que a gente tem O RH é de 10 mil Aí nós temos 7 mil com salário de funcionários 17 mil Ou seja Eu posso no mínimo Contratar mais uma pessoa Pra trabalhar aqui comigo Certo? Zero as contas comigo Beleza né? Então a gente vai fazer isso Vamos clicar aqui Vamos contratar Logar Deixa eu selecionar Tudo que tá aqui dentro Hello there Aparentemente Não consigo selecionar Tudo que tá aqui Por favor Selecione Tudo que tá aqui Uau E qual que é o problema? Pronto né? Duplique isso aqui por favor Traz pra cá Perfeito Nós vamos contratar Mais uma pessoa E essa pessoa Galera De novo Tá? De novo Vai ser Algum cara Bom de design Deixa eu só olhar Aqui com certeza No nosso grupo Por enquanto A gente tem Esses vagas preenchidas De Pera Eu tenho Ótimos artistas Aqui também Ok Então tá bom Tá bom 168% Ali de De composição Ah eu tenho que mudar Uma coisa ali Já vou fazer pra vocês Então design Sistema E que seja Que o salário Seja alto A gente vai investir Uma grana aqui Pra procurar essa pessoa E aqui galera Nós queremos Alguém que seja Muito bom De 2D Será? Pode ser de áudio Pode ser de áudio Ok Ah Eu disse bem que áudio A gente acabou de pegar De 2D Vai Vai se procurar Perfeito Eu quero Extrema compatibilidade O mais importante Esse cara aqui Ele é um pouquinho melhor Do que eu gostaria Só que ele é estressado Eu não posso Eu não posso Me dar o luxo De pegar um cara estressado Ah Isso que é interessante Tem alguns bons caras aqui Esse aqui é melhor Esse aqui é o melhor Porque ele tem áudio Ele tem 2D Ele tem um pouquinho de hardware Que é coisa que a gente não tem Mas ele tem programação também Tá vendo galera E ele não é nada estressado Então Hello there Você não é o melhor cara Pra Programa que você tem 50 anos 50 anos complica Deixa eu ver se tem outro aqui Beleza galera Nós vamos contratar a Angela Aqui tá Angela contratada com sucesso Beleza Uma das coisas que faltou galera É justamente Renomear aqui Vem aqui nos empregados E colocar o Aka Vamos alterar Não benefícios Eu quero Cadê? Mudar a função dele E eu quero que ele seja O líder desse lugar Certo? Porque geralmente Aumenta a compatibilidade aqui Tá? A composição da galera Então melhorou a composição da galera Eu tenho os 3 personagens agora Seria legal também Atribuir um lugar Pra cada um né Então aqui eu quero que o Aka Trabalhe aqui Aqui eu quero que a Tigres Trabalhe aqui E aqui eu quero que a Angela Mills Trabalhe aqui E além disso galera O que que dá pra fazer agora? Começar a fazer um projeto maior Desde fazer um sistema operacional Uma engine de jogos Nós podemos fazer qualquer coisa Uma das coisas que é bem legal de pensar É que a gente poderia lançar um sistema operacional E lançar jogos pra esse sistema operacional Certo? Então nós teremos uma equipe Uma equipe assim Mais de sistemas Focada em fazer o sistema operacional Funcionar Como se fosse um Steam Mas um Steam que é o Windows Entendeu? E daí nós lançássemos jogos Pra esse sistema operacional Então nosso trabalho ia ser Fazer o sistema operacional E fazer jogos pra esse sistema operacional Acho que é muito legal essa ideia E talvez eu trabalhe nessa linha aqui A gente tem um start decente aqui Nós já podemos começar a fazer isso Mas a primeira parte A parte mais pesada Que é fazer o sistema operacional Eu vou encerrar esse episódio agora Se vocês gostaram Desce aqui e deixa aquele like No próximo episódio Eu vou mostrar pra vocês Como que a gente vai começar A fazer o nosso sistema operacional Tudo bem? Mais pra vocês ter vocês comigo Que um abraço do ar E até mais Tchau, tchau E aí E aí E aí